Oi princesas e meninos também, então gente, hoje eu tô indo passar um dia na casa da minha amiga Valéria Espero que vocês gostem, pois estou levando vocês junto e estamos aqui com o maridão Olá pessoal Vamos lá? Gente, já estou aqui na casa da minha amiga Valéria Olha o pratinho da criança, olha Olha, que coisa boa Olha o pratinho da outra criança, olha Agora é a hora do que? Do pudim Do pudim do bolinho É, só fala do pudim, só porque ele ama mais pudim, né? Olha que bonito Eu pensei, falei, pudim do pudim Pode atacar, hein? Vamos atacar, então O Boco pegou logo o Bocão Royal Gelatina Gente, olha que fofura os gatinhos Olha que coisa linda É duas fêmeas, né? As duas fêmeas, duas irmãzinhas Olha que fofurice linda Agora estamos aqui, dentro do carro E vamos ter umas aulinhas aí de direção Uhul Aí sim, hein? Marido Amiga Valéria Amiga Valéria Música Então gente, agora estamos no Mc Donald's aqui da minha cidade, Clary aqui ó, você tem um marido, assim O Príncipe Música 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 Boa noite, já chegamos. Vamos ver a avaliação do Cristiano, como vai ser. Vamos mostrar a vocês. Ai, mas não pega na minha calça não, que bonitinha, que coisinha fofa. Ai, mas não pega na minha calça não, que bonitinha, que bonitinha, que bonitinha, que bonitinha, que bonitinha. Ai, mas não pega na minha calça não, que bonitinha, que bonitinha. Ai, mas não pega na minha calça não, que bonitinha. Ai, mas não pega na minha calça não, que bonitinha. Ai, mas não pega na minha calça não, que bonitinha. Ai, mas não pega na minha calça não. Ai, mas não pega na minha calça não, que bonitinha. Ai, mas não pega na minha calça não, que bonitinha. Ai, mas não pega na minha calça não, que bonitinha. Ai, mas não pega na minha calça não, que bonitinha. Obrigado.